Hashtag LNF 2021 no Twitter. Juninho, bala enfiada, é boa a chegada do Joaçaba! Gol do Joaçaba! Abrindo o placar em Sorocaba, uma trama bonita, que triangulação linda! Juninho, para Peru, para Ian, para o gol do Joaçaba! É o Joaçaba, pelo lado esquerdo. Tentativa do passe, a bola sobrou! Gol do Joaçaba! Vitinho! A bola sobrou para ele, ele não titubeou! Soltou a bomba de canhota para fazer o segundo gol da equipe do Joaçaba! Fica com a bola, mas não consegue levar perigo. E toda vez que o Joaçaba rouba a bola, chega com perigo ao gol do Johnny. A bola vai sobrar para a equipe do Magnus! Gol do Magnus Sorocaba! Kelvin, em um erro da equipe do Joaçaba, uma jogada meio de trapalhões ali do Juninho. Chutou a bola em cima do Kelvin, a bola sobrou para ele. Atlântico de Erechim, esse ano fazendo uma baixa... Blitz, roubada no Joaçaba! Faz a defesa, Johnny! A bola volta para a equipe catarinense, vai pintar o terceiro! Gol do Joaçaba! Juninho! Rombada de bola da equipe catarinense! O Johnny salvou na primeira! A bola voltou para o Ian! Nova finalização, nova defesa do Johnny! De costas para o gol, o Rodrigo tentou salvar! A bola bateu nas costas dele, sobrou para Juninho! Mais um gol do Joaçaba, o terceiro! Esquentei o Magnus, já cobrado! De novo o Johnny, vai fazendo o papel ali do goleiro linha! Olha o giro, vai pintar um golaço! Gol! Gol! Alisson! É do Magnus Sorocaba! Opa! Vai para onde? Que golaço do Alisson! Deixou a adversária... Última partida que faz a equipe do Joaçaba, a gente não pode tirar o mérito da equipe... E olha o Joaçaba, o chute para o gol! Gol! Gol do Joaçaba, Ernesto! Vai caindo a invencibilidade do Magnus Sorocaba na Liga Nacional de Futsal! Vai caindo uma invencibilidade de 523 dias sem saber o que é derrota na Liga! Ernesto! Intranquilos, né? Eu acho que talvez o fato de tanto tempo sem perder... Olha lá o gol! E mais um gol do Magnus! Gol! Do Magnus Sorocaba! Olha a bola enfiada! Gol! O Ricardinho! De goleiro Liga, ele faz o gol de empate para o Magnus Sorocaba! Ele passou nas costas da defesa, ninguém viu o Ricardinho passar, ele ficou livre! Tocou para o fundo do gol, essa não deu para o Jackson! E aí